Me diz uma coisa, qual das duas frases está correta? I prefer coffee than tea ou I prefer coffee to tea. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Vamos falar aqui de três frases que provavelmente você está falando errado ou com um sentido diferente daquilo que você quer passar. Esses são erros muito comuns para quem está aprendendo inglês, até para quem já sabe falar inglês. Afinal de contas, acontece, é algo natural da vida. Isso em todos os sentidos e até no inglês isso acontece. Então se você já tem um nível de inglês mais superior, avançado, não fique chateado, não fique aborrecido porque comete alguns erros. Isso é normal de todo mundo, de todas as áreas, tá bom? Deixa o like nesse vídeo já, se você gostou da ideia, para a gente ficar feliz. Se inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Também me segue lá no Instagram, os links estão todos aqui embaixo, para você mandar mensagem para mim e acompanhar mais dicas de inglês exclusivas por lá. Então vamos voltar aqui a esta frase. I prefer coffee than tea e I prefer coffee to tea. A primeira frase está errada. A segunda frase obviamente está certa. Porque você deve estar agora louco, louca, aí falando assim, pô, Junior, mas than significa do quê? Certo? Sim, você está certo, meu querido learner, minha querida learner. Vocês estão certos. Só que esse than é tipo de comparativo. É o porquê de comparativo. Então, this house is bigger than that one. Essa casa é maior, mais grande, mais maior, é maior do que aquela outra ali. Estou comparando duas coisas. Então esse than é do quê de comparação. Agora, quando você diz que prefere chá do que café, você não está fazendo uma comparação entre o chá e o café. Você está comparando, na verdade, nada. Você só está falando o seu gosto. Você está dando aí uma opinião. Então, você não está falando que o café é mais frio que o chá ou que o chá é mais gostoso. Não, é sua preferência. Compreende? Então, nesse caso, você usa o to. I prefer SUV cars to sedã. Eu prefiro carros SUV do que sedã. I prefer you here to my friend. Eu prefiro você aqui do que o meu amigo. Então, quando você está dando aí uma opinião, sem fazer comparação, quando você prefere algo do que o outro, não é o than. Esse do que não é o than, e sim o to. Que coisa, né? Sabia dessa? Já deixa aqui nos comentários se eu mudei a sua vida hoje, pelo menos, com esse exemplo. A próxima frase é I'm going to work by foot. Essa frase está correta ou a próxima? I'm going to work on foot. E aí, qual das duas estão... Qual das duas está correta? Se você disse que a segunda frase está correta, you got it. Você está certo. Porque a primeira, nós temos aí a preposição by, né? E aí você me pergunta, mas, Júnior, eu sei que quando eu me refiro a meios de transporte, eu utilizo a preposição by. Afinal de contas, I'm going to work by car. I'm going to travel by plane. I'm going to see my mom by bicycle. Meios de transporte, você utiliza a preposição by antes, certo? Agora, quando o meio de transporte for o seu pé, for os seus pés. E aí? Um avião passando aqui. Quando o meio de transporte for os seus pés, aí não é mais by, e sim on. On foot. A pé. Literalmente. I'm going to work on foot. I'm going to the restaurant on foot. I'm going to see my mom on foot. É tudo on foot. Então, se você vai a pé para algum lugar, não é by foot, e sim on foot. E não by walk, também como o exemplo aqui na primeira a gente mostrou, tá? Então, I'm going to work by walk. No. I'm going to work on foot. Sabia dessa? Mudei novamente o seu dia? Então, deixa aqui embaixo nos comentários, porque não acabou ainda não. Tem a terceira frase aqui que eu tenho certeza que vai, ó, aquele meme lá do, né, explodir a sua mente. Quer postar? Então, se liga nessa aqui, ó. Se liga no mistério. A frase é, I'm in the hospital. I'm in the hospital. E a outra frase, I'm at the hospital. Falei certo? I'm at the hospital. Qual das duas frases está errada? Hum? Nenhuma. Todas essas frases aqui estão corretas. Pô, Júnior, isso me quebra, cara. Mas o que eu quis mostrar aqui para vocês? As duas frases estão corretas. Só que a primeira frase, ela dá a ideia de que você é que está hospitalizado. Você é que está hospitalizada. I'm in the hospital. Você está hospitalizado. A segunda frase, não. A segunda frase com a preposição at, dá a ideia de que você está no hospital, provavelmente visitando alguém, ou você está ali na recepção pedindo uma informação, você está nas dependências do hospital. Entende? Então, I'm in the hospital. Você está hospitalizado. I'm at the hospital. Você foi visitar alguém ou está ali dentro, sei lá, conversando com alguma pessoa, fazendo uma hora ali no hospital. Não sei porque alguém ia fazer uma hora no hospital, mas anyway. Tem diferença sim quando você troca a preposição. A gente viu, aliás, no caso do on foot, no exemplo anterior, e também na primeira, usando o to, to tea, I prefer coffee to tea. Então, as proposições aqui são muito importantes e relevantes para que você passe o sentido que você quer realmente passar e que você não confunda mais essas frases. Combinado? Mudei a sua vida com esse vídeo de hoje? Então, deixa o like mais uma vez nesse vídeo para ficar feliz, se inscreve no canal, divide esse vídeo com mais pessoas, fala do meu trabalho para mais pessoas ficarem com o inglês. Não ia falar na ponta da língua, aí o Denilson vai... Não, 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 Denilson, o inglês na ponta da língua é seu. Mas compartilha com mais pessoas para que nós possamos inglesar este Brasil, combinado? Não vá embora ainda porque eu separei mais outros vídeos aqui e com certeza vão te ajudar muito na sua jornada rumo à fluência. Pode clicar, clica aí, a brilhagem vai acontecer. Eu sou o Junior Silveira, professor de inglês, and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, I'll see you around. Bye. Bye.